Chegou o ano de 2021, graças a Deus passou aquele ano de 2020, né? E agora nós temos aí muitas oportunidades, mais um ano aí que você está no Papiro estudando para conquistar a sua vaga, a sua aprovação em um concurso público. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês aí, né? Quanto tempo que eu demorei para ser aprovado? Quanto tempo você precisa estudar até passar? Então eu espero que vocês tenham tido aí uma boa virada de ano, espero que 2021 seja um ano da sua aprovação e hoje nós vamos bater um papo aqui bem bacana sobre isso, sobre um pouco desse processo de estudo. Eu quero trazer uma reflexão para vocês que o estudo para concurso público é um projeto de vida e assim eu quero contar para você aí um pouquinho da minha trajetória de maneira rápida para que você entenda o propósito desse vídeo, para que em 2021 você estude com foco para realmente ser aprovado. Caso não dê certo, em 2021 não tem problema. Eu quero te explicar por que você não deve desistir desse objetivo de ser aprovado em concurso público. Então deixa aquele like para a gente começar 2021, compre até uma camisa nova, né? Para mudar um pouquinho o cenário para que nós possamos aí também ter uma mudança em 2021 com muitas dicas aqui no canal Projeto Eu Concussado. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fala galera, Matheus Santos aqui para mais um vídeo do canal. E olha só galera, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas oportunidades de 2021. Nós estamos aí no cenário com muitos concursos, principalmente na área policial. 2020 foi um ano assim que praticamente ficou tudo parado, né? Os concursos foram suspensos, mas também nós tivemos ali para quem começou a estudar, principalmente pensando no médio e longo prazo, muitas oportunidades de chegar nesse ano de 2021, né? Com condições de ser aprovadas. Nós vamos ter muitas vagas, tanto na PF, PRF, PCDF. É tanta polícia civil aí que vai ter. Os concursos de tribunais talvez já voltem também esse ano. Mas eu quero falar com vocês por que vocês não devem desistir de estudar para concursos públicos. Eu já contei minha história aqui, eu vou deixar aí no card para que você veja mais detalhado. Mas assim, resumidamente, em 2013 eu pensei em fazer concursos públicos. Não cheguei a estudar com muita qualidade, eu não tinha conhecimento de nada. E eu ainda assim consegui ficar em 15º lugar do Tribunal de Justiça aqui do meu estado, na área de TI. Só que lá nomearam até o 13º. E eu fiquei muito triste na época, eu trabalhava em iniciativa privada, né? Já tinha, minha filha estava muito pequena. Só que eu falei, cara, eu consegui, foi o meu primeiro ali, né? Eu consegui chegar perto, vou tentar mais um, né? E na época saiu depois, em 2014, o Ministério Público do Estado do Amazonas. Sempre na área de TI. Fiz aquele concurso, fiquei em 6º lugar na área de programação, só que nomearam até o 4º lugar. Naquele momento eu poderia pensar assim, pô, cara, não é para mim. Já não deu certo duas vezes, cheguei perto, bati na trave. Mas eu parei de estudar, fui trabalhar na iniciativa privada, passei ali 2, 3 anos. Eu lembro que em 2014 teve um concurso da PRF, de agente administrativo. E eu me inscrevi, mas eu me inscrevi, mas não estudei nada. Escrevi assim porque, ah, eu quero fazer o concurso, eu quero ser aprovado. Mas eu peguei porrada, fui reaprovado em 2014 no cargo de agente administrativo da PRF. Quem diria, né? Que 5 anos depois eu me tornaria policial do aviário federal. Mas enfim, em 2016 teve aquele concurso de INSS também. Eu lembro que eu peguei para estudar ali, direito previdenciário. Tudo em cima da hora. Um erro que muita gente comete, eu cometia. Que era aquele negócio de estudar sempre assim em cima da hora, né? O edital abriu o ar, vou estudar agora. Isso é um erro muito comum da galera que é passar em concurso público. Normalmente as pessoas começam a estudar para o concurso quando já tem a notícia de autorização digital. E isso é um erro muito comum nas pessoas. É que nem em bolsa de valores, né? Eu estava vendo alguns vídeos de investimentos e esses analistas, eles falam que quando começam a ser divulgada a ação é porque os caras já compraram faz tempo, né? Os caras que foram visionários, que já se anteciparam ao aumento, digamos assim, já compraram lá atrás. E assim mesmo no concurso. Então eu peguei porrada, né? Fiquei entre os 100, mas eram 15 vagas apenas para o INSS. E também deixei de lado. Só que depois eu comecei a pensar um pouco mais. Eu comecei a pensar no médio prazo. E observei que sairia o concurso do Tribunal Regional do Trabalho na 11ª Região. E isso faltava, assim, uns 6, 7 meses ali para a prova ainda, né? Editar, enfim, essas coisas. E aí, sim, foi a primeira vez que eu comecei a estudar de maneira organizada tudo aquilo que eu ensino para vocês aqui. Um ciclo de estudos. Comecei a trabalhar mesmo as técnicas de estudos. Inclusive, pessoal, o link do curso aí, quem quiser conhecer um pouco mais da minha mitologia, né? O direcionamento para concurso público. Se tem um curso aí que está com as vagas abertas aí, você pode também se inscrever. E aí, eu comecei a estudar de maneira mais organizada. Em 2016, eu consegui ser aprovado em primeiro lugar no cargo de técnico e judiciário nessa especialidade TI. Então, fui nomeado, comecei a trabalhar como servidor pool. E aí, eu passei quase praticamente um ano e meio ali. E, novamente, eu falei, cara, agora eu quero um concurso de ensino superior. E depois, né? Saiu o concurso da PRF, né? Eu comecei a estudar para a Receita Federal um pouco antes. Estudei 4, 5 meses para a Receita Federal. Depois, eu abandonei o barco e fui para a PRF. Estudei 6 meses. Consegui passar na PRF. Fui nomeado em 2019. E hoje, né? Estou com um ano aí como PRF. Mas, por que eu falei todo esse histórico aí para vocês, pessoal? Olha só. De 2013 a 2017, que foi, de fato, o meu concurso da PRF, passaram-se 4 anos, né? 2013, 2014, 2015, 2016. É no quinto ano que eu consegui. Agora, imagine você se eu tivesse desistido lá em 2013. Aquela primeira porrada. Né? Nas porradas lá que eu peguei da gente administrativa em 2014 ou do INSS em 2016. Então, o meu convite para vocês é estudar para o concurso como um projeto de vida. Hoje, eu estou com 28 anos. Apesar de estar com essa cara de velho, né? Estou acapado, né, gente? Mas, eu estou com 28 anos e sou muito grato porque nos últimos 6 anos, praticamente, eu me dediquei. Eu dediquei a minha vida para esse projeto de vida. Eu comecei um pouquinho mais tarde. Não foi lá em 2013 com muita qualidade. mas, em 2013, foi uma chama ali que acendeu no meu coração essa vontade de querer ser aprovado no cargo público, de ter estabilidade, de poder, realmente, fazer um trabalho ali em prol da sociedade. Quando eu estudei para o concurso da PRF, eu visei isso. Eu falei, cara, eu quero um concurso ali que eu possa ter orgulho de fazer parte. Não que eu não tivesse, gente, no TRT. Sempre tive orgulho de trabalhar, de ser servidor público do TRT. Dei o meu melhor lá, os setores que eu trabalhei, enfim. Também tive função comissionada, também. Mas a PRF me chamou muita atenção, me atraiu muita atividade policial. E hoje eu fico pensando, né? Teve essa virada de ano. E eu confesso para vocês que ontem, né? 31, dia 1º, eu me emocionei muito por tudo que o senhor fez, né? Por tudo que Deus fez em 2020 na minha vida. No meu Instagram tinha 4 mil seguidores, gente. A gente passou quase 40 mil seguidores agora, né? Em um ano. E no canal do YouTube aqui, que eu não tinha esse canal, e criei em 2020, no meio daquela pandemia. E hoje nós contamos aí com quase 70 mil inscritos. E muita coisa. Descobri que você é pai agora novamente, né? Eu já tenho uma filha de 6 anos. E assim, pessoal, tudo isso veio, aconteceu, sabe? A mentoria, os custos, tudo isso aconteceu nesse ano, né? Foi um ano assim que foi muito difícil, muitas percas, mas tiveram oportunidades. E aí você que está do outro lado, me assistindo, me acompanha aqui no canal, também hoje tem muita oportunidade, gente. São muitas vagas que vocês têm aí para ser aprovado em um concurso público. E tudo que vocês precisam é se dedicar, estudar de maneira disciplinada, ter foco. Não adianta também ficar atirando para tudo que é lado. Eu vejo gente, ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Cara, tem que ter muito cuidado com isso, porque enquanto você está aí atirando para tudo que é lado, os caras, os aprovados, eles estão focados, eles estão disciplinados. Então, outra coisa também que eu observo muita gente criando crenças limitantes, que o concurso é só para a gente top, acima da média. Pô, para com essa ideia, para com essa cachaça, cara. Não é como os cursos, é para pessoas que estudam disciplinados, que têm uma estratégia de estudo, que são focadas e que na hora da prova também saibam fazer, né? Saibam ter inteligência emocional na hora da prova. Tem muita gente também que perde a prova naquele horário, naquele momento ali. Por quê? Ficar nervoso, ficar ansioso demais, não consegue ter uma estratégia de prova. quem vai fazer, por exemplo, prova do SESP, o cara marca todas as 120 questões, o cara não tem uma estratégia de deixar em branco, de fazer um balanceamento, enfim, tudo isso você tem que ter cuidado. A preparação para concurso, ela é pré-edital, pós-edital e também no dia da prova, semana da prova. Você tem que controlar isso. Então, pessoal, 2021 é um ano de oportunidade. Eu vou estar aqui no canal, sempre trazendo dicas para vocês, muita motivação, principalmente tentando simplificar esse mundo dos concursos, que muita gente vende aí essa ideia de que, pô, não, você tem que ser um acima da média, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Claro, hoje nós temos muitas ferramentas aí, as informações elas chegam mais rápidas, nós temos milhares de cursos aí, mas vocês têm que procurar canais bons, canais que vão te ajudar, realmente, a te direcionar, a ter foco. Eu não falo só do canal Projeto do Concurso. Por exemplo, tem pessoas que eu sigo aqui no Instagram, no YouTube, tem pessoas que eu sigo aqui no YouTube que são padrões demais, eu gosto de ver vídeos aqui, por exemplo, antigamente você não tinha notícias em tempo real de concurso, você tinha que assinar uma folha dirigida, tinha que assinar algum site desse louco, e hoje você tem aqui no YouTube. Tem um canal que eu acho muito bacana, que eu gosto muito, que é do professor Arthur Lima, que, pô, todo dia o cara posta as notícias de concurso, o cara é dono do curso, mas está lá se preocupando em postar dicas, vídeos de notícias de concurso, eu assisto, porque eu vejo que o cara ali tem intenção, obviamente, como dono de curso, você vai querer vender o curso, mas também o cara está ali trazendo informações, dispõe do seu dia, do seu horário, para estar divulgando ali as informações, nós temos canais aqui interessantíssimos, de redação, de matemática, enfim, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, indicando os melhores canais aí, para te ajudar também para concurso, eu faço também esse vídeo aí para vocês, tá bom? E é isso pessoal, para o vídeo não se estender muito, eu quero agradecer vocês, porque em 2021, vocês acreditaram no meu trabalho aqui no canal Projeto Concursado, nós somos hoje aí cerca de 70 mil pessoas inscritas, e vamos ajudar aí a gente chegar nos 100 mil, será que em 2021 a gente consegue chegar na marca de 100 mil inscritos aqui no canal Projeto Concursado, ganhar aquela plaquinha bonitinha, deixar aqui e já sonho com isso, eu quero contar com você pessoal, se você tem gostado dos nossos vídeos aqui, compartilha essa mensagem, compartilha o canal do YouTube, você faz parte disso, eu quero te dizer que, graças a Deus, em primeiro lugar, e você, nós estamos aqui, me sentindo cada vez mais motivado para gravar conteúdo de qualidade para vocês, e eu espero do fundo do coração que em 2021, você consiga se aprovar no seu concurso, e quem sabe depois de você não vir aqui, para a gente fazer uma live, comentar aqui, que poxa Matheus, as tuas dicas aqui me ajudaram a chegar no meu cargo público, pessoal, você tem que acreditar, se visualize no cargo, muitas vagas, muitas oportunidades, e você não tem concorrente, a concorrência em concurso público é uma mentira, você é o maior concorrente, é vencer a sua preguiça, a sua vontade de procrastinar, é vencer as suas dificuldades, porque se você fizer tudo isso, e principalmente, vencer aquele momento de prova, aquela ansiedade, aquele famoso branco, é isso que vai te aprovar no concurso público, é isso que vai te ajudar a chegar lá no seu cargo, se você gostou desse vídeo aqui no canal, não deixe de dar aí seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pessoal, que eu estou de férias cara, de verdade eu estou de férias, então eu vou aproveitar para fazer vídeos para vocês, então ativa aí o sininho, as notificações, para não perder nenhum dos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, dia 6 agora nós temos aí, a divulgação do cronograma da PRF, então depois eu vou procurar trazer notícias, informações, plano de estudos, enfim, tantas orientações para essa reta final, para ajudá-los aí a chegar na sua aprovação, tá bom pessoal? E quem quiser adquirir o curso, link está aí na descrição, de como estudar para concursos, e aí você tem lá técnicas, planos de estudos, tem o nosso grupo do Telegram, com muitas dicas lá, sessões de mentoria que eu faço também com o pessoal lá do curso, tá bom pessoal? Então tamo junto, me segue lá no Instagram, arroba bymatheussantos, todos os dias com dicas e motivação para concursos, e é isso, e ó, 2021, bora vencer! E aí E aí E aí E aí E aí